Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um TV Pet Show aqui pela TV Ceará. E pra começar, nós vamos bater um super papo com a Elisabeth Gonçalves, que é coordenadora de marketing da Gurgel e Leite Logística. Temos também uma entrevista com o Gustavo Gonçalves, que é presidente da UPAQ. E pra finalizar, a pedidos nós vamos reprisar uma matéria linda sobre ecoterapia que fizemos na Cavalaria da Polícia Militar do Ceará. E pra terminar, temos o quadro Meu Pet é Lindo. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Eu estou com a Elisabeth Gonçalves, coordenadora de marketing da Gurgel e Leite Logística. Elisabeth, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. E em nome da TV Pet Show, eu agradeço a Gurgel e Leite pelo apoio, porque a gente sabe que é muito importante ter uma empresa assim tão séria como nossa parceira. E primeiramente, eu gostaria que você falasse o que é a Gurgel e Leite Logística. Então tá, né? Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse sucesso que é a TV Pet Show. E a Gurgel e Leite Logística é uma empresa que é voltada para o segmento pet, né? A gente atua há 20 anos com a questão de venda, armazenamento e distribuição de produtos para a área pet, para a área veterinária. E onde é que fica a sede? Nós estamos localizados em um galpão ali próximo à BR-116, na Palpina, certo? É um galpão que tem 1.500 metros quadrados. Ele é informatizado e é todo voltado para atender essa necessidade de armazenamento, de distribuição. Elizabeth, nós sabemos que vocês são distribuidores exclusivos da Royal Canan aqui no Ceará. Mas além disso, tem um leque enorme de produtos. Fala um pouco desses produtos para a gente. É verdade. A gente tem vários produtos. Pensou em montar um pet, um pet de sucesso? Pensa nos produtos que a gente tem lá. A gente tem a linha Mega Azul, que tem vários produtos dentro dessa linha para animais que não são cães e gatos. Então, pássaros, roedores, répteis, a gente tem. Temos também uma vasta linha de higiene e beleza. A gente trabalha com a Granado Pet aqui no estado do Ceará, com a Pet Prime, com brinquedos da Pet Brink, linhas repelentes, produtos repelentes da Citro-Saf. São vários. Medicamentos também. E quem são os clientes? São só os pet shops ou pode ser veterinário? Quem são os parceiros? Então, nossos clientes, eles são clínicas veterinárias e pet shops. Os médicos, os veterinários, criadores de gatos e cães, com canil ou gatil registrado. E também ONGs. A gente atende também a ONGs e protetores. E como é que funciona? Você falou que vocês têm muitos produtos. Então, quer dizer que se eu quiser montar o meu pet shop, vocês vão me dar todos os produtos, né? Vão me fornecer todos os produtos. Verdade. A gente tem tudo para se montar um pet shop, uma linha de produtos muito boa. E também prestamos, Catuxo, assim, uma consultoria, né? Então, assim, a gente dá uma orientação, lógico, baseado também no que o cliente pretende, né? Investir, a localização, o espaço. A gente tem uma equipe, né? Treinada para dar essa orientação de mix de produto, de organização, de layout. A disponibilidade dos produtos vai... Sim, sim, sim. E o acompanhamento tem depois que a gente monta o pet shop? Lógico, a Gurgel Elete Logística, ela se preocupa também com o sucesso do cliente, né? Porque o sucesso do cliente é o nosso sucesso também. Então, a gente presta todo esse acompanhamento, né? Em relação a giro de produtos, a validade, essas coisas. E como é que faz para encontrar vocês, para que sejam atendidos? Então, é muito simples. É só entrar em contato conosco, nas nossas redes sociais, nosso endereço eletrônico. E no telefone, que é o 3491-6800. Elisabeth, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. E em nome da TV Pet Show, eu agradeço novamente a Gurgel Elete Logística por essa parceria. Ah, a gente agradece e eu espero estar aqui mais vezes. Com certeza. Obrigada. E no próximo bloco, a gente tem uma entrevista com Gustavo Gonçalves, que é presidente da UPAQ. Então, sai daí. E eu estou aqui com Gustavo Gonçalves, que é presidente da UPAQ Fortaleza. Gustavo, muito obrigado por receber a TV Pet Show. E a minha primeira pergunta é, como surgiu quem criou a UPAQ? Então, a UPAQ surgiu em 2006. Um grupo de pessoas que se reuniu ainda na época do Orkut. Pessoas que tinham esse ideal em comum eram alguns protetores individuais, que se encontraram por ocasião de comunidades no Orkut e se conheceram. E com o tempo, elas viram necessidade de formar um grupo único, que elas iam ter mais poder. Então, surgiu a UPAQ ainda como um grupo, que foi oficializado em 2009, três anos depois, como uma ONG de fato, com CNPJ e toda regularizada. Gustavo, e como é que se dá esse processo, desde o resgate até a adoção dos animais? Então, a UPAQ é fundamentada em três pilares, que é o resgate, a adoção dos animais e a educação. Então, esses animais todos da UPAQ vieram da rua, um dia eles estiveram na rua, eles ficam na UPAQ durante um tempo, o mínimo necessário para que eles, se tiver alguma doença, eles sejam tratados. e eles vão para as feiras de adoção. Nas feiras, tem o processo seletivo, não é qualquer pessoa que pode adotar, então a pessoa é entrevistada, se ela estiver apta, ela recebe o animal. E fora isso, UPAQ também promove as palestras, porque senão a gente vai ficar, como a gente fala, no popular, enxugando gelo. Então, a gente faz essa educação para evitar que mais animais caiam na rua. Gustavo, e atualmente vocês têm quantos animais? É, isso sempre assusta, atualmente a gente está com 400 gatos, a gente tinha um abrigo de cães que a gente acabou fechando, então os cães, como tem um fluxo de doação maior, a gente consegue manter em lar temporário, os gatos não, ainda tem aquele preconceito cultural dos gatos, então a gente tem 400 gatos, distribuído em três abrigos diferentes, em três locais diferentes, cada um de acordo com a sua função, tem um abrigo geral, tem um abrigo que cuida dos animais doentes, com pessoas que vão lá e medicam, e um abrigo que são os animais que vão para a feira, para ter um trabalho, para eles ficarem mais sociais. Gustavo, e vocês sempre conseguem pessoas para adotar ou tem animais que estão com vocês desde o começo? Não, a gente tem animais que estão com a gente desde o começo, principalmente gatos, que estão com a gente desde o começo. Então, ainda hoje, as adoções, as pessoas que querem adotar, elas buscam ainda muito animais filhotes, tem perfis muito específicos que nem todos os animais entram, então esses animais que estão fora dos perfis, e aí se a gente for para gato, é o gato preto e adulto, são animais que ficam com a gente, alguns hoje estão com a gente há mais de sete, oito anos. Esses 400 gatos, eles estão concentrados no abrigo só, ou ficam nas casas dos voluntários? Não, eles ficam em abrigos, né, porque gato é mais complicado a gente dar lar temporário, porque tem risco de fuga, então eles ficam no abrigo já próprios para isso, são abrigos que são telados, que tem cobertura, são abrigos próprios para manter os gatos ali. Todos os gatos são castrados, né, não tem como abrigar um gato que não é castrado, e eles ficam distribuídos, né, então cada local com a sua função, mas no somatório desses, não os 400 gatos. Gustavo, eu imagino que as despesas devem ser enormes, né, como é que vocês fazem para arcar com tudo isso? Então, com relação à despesa, a gente hoje, a OPAQ, ela vive basicamente, 80% dela é de doação, né, então a gente recebe doações, esses outros 20% que sobram são materiais nossos mesmo, de divulgação da marca OPAQ, são camisetas, bloquinhos, chaveiros, adesivos, que a gente consegue vender, quando não é doação mesmo, então a gente recebe essa doação. A gente tem que manter hoje, mensalmente, no mínimo, 3.500 reais, que é o valor que a gente consegue para comprar a ração dos gatos. Medicação, uma consulta, algo extra, isso acaba saindo do bolso dos voluntários, cada um arca e a padrinha, o animal. Mas a ração a gente tem que comprar, então esse valor de 3.500 reais por mês que a gente tem que atingir para conseguir manter os animais alimentados. Gustavo, você mencionou antes que todos os gatos são castrados, como é que vocês fazem para arcar com essa despesa? Vocês têm algum veterinário que é parceiro, que cobra mais barato, como é que é feito isso? Para entrar no abrigo, obrigatoriamente, os gatos têm que estarem castrados. A gente tem uma série de problemas com animais não castrados, então, entrou no abrigo, tem que estar castrado. Para ser castrado, tem que ser um veterinário, tem que ser um profissional, então, hoje em dia, a gente ainda tem que arcar com esse custo. A gente tem alguns veterinários que são parceiros, que reduzem o custo, mas ainda assim, é um custo extra para o PAC. Como eu falei, esses três abrigos, um deles fica perto de uma comunidade e a gente tem abandono. Então, esses animais que são abandonados dentro do abrigo, eles têm que ser encastrados. E isso é uma despesa extra. A gente tem uma média de cinco abandonos por mês. Então, esses cinco animais, eles têm que entrar nessa despesa, porque eles têm que ser encastrados, porque senão eles vão reproduzir e vão aumentar ainda mais o número. Então, assim, para poder mangarear esse dinheiro extra, a gente faz apelo, a gente continua com o apelo. Hoje em dia, como eu te falei, a UPAQ tem esse programa, nessa campanha, para poder arrecadar dinheiro. Então, a gente tem um programa que se chama Fiel Doador. No Fiel Doador, a pessoa entra em contato com a UPAQ, ela vai se cadastrar e ela vai dizer qual valor ela quer doar, pode ser qualquer valor, contanto que tenha uma rotina. Então, hoje em dia, para facilitar, a gente tanto envia boleto mensal para a pessoa, para poder lembrar, ou então essa pessoa passa no cartão de crédito, no número de parcelas que ela quiser, o valor que ela quiser. Então, a gente tem doadoras de cinco reais, a gente tem doadores de duzentos reais. Mesmo assim, esse programa é arrecada hoje em torno de oitocentos reais por mês. Então, desses oitocentos reais, ainda falta completar os três mil e quinhentos. Então, esse programa, para a gente, é o mais fiel que dá para contar, porque a gente conta com doações fixas. Então, a gente consegue, a gente se planeja para o mês seguinte. Então, quem estiver vendo e quiser ajudar a gente, pode entrar em contato com a UPAQ. A gente tem as mídias sociais, que é o Facebook e o Instagram. A gente não trabalha com telefone, tem o e-mail também. Então, a gente recebe a pessoa, ela vai entrar em contato com a gente, a gente vai conversar, vai ver qual o melhor perfil para ela. E ela entrando no fiel doador, ela tem algumas vantagens. Recebe brinde, recebe uma camiseta, pode conhecer a UPAQ mais de perto, visitar um abrigo, se for o caso. Então, quem quiser, estiver interessado, é só entrar em contato com a gente. Eu achei interessante o que você falou que pode ser até cinco reais por mês. Então, a pessoa não precisa desembolsar tanto. Qualquer quantia importante é válida, né? Não, claro. Quando a gente trabalha numa ONG, que a gente está fazendo trabalho voluntário, ninguém ganha nada. Então, todo o trabalho, ele é bem-vindo. Então, às vezes, a pessoa tem cinco reais para ajudar, ou ela pode doar um quilo de ração, ou então ela não tem nada, mas ela tem força de vontade, ela quer ajudar, então ela pode entrar como voluntária da UPAQ. Porque a gente tem ainda essa quantia, na verdade, a gente precisa de voluntários, porque são muitos animais e poucas pessoas. Então, e como os eventos são os finais de semana, porque todos os voluntários trabalham ou estudam, então, geralmente, no final de semana, as pessoas querem se divertir. Então, a gente tem um fluxo de voluntários que oscila muito. Então, quanto mais voluntários para a gente, melhor. Porque a gente consegue fazer uma escala de rodízio, né? Não precisa todo mundo trabalhar todo final de semana. Então, quem, às vezes, não puder ajudar financeiramente, ou com ração, ou com medicamento, mas quiser ajudar a UPAQ e conhecer melhor, a gente também está aberto a todo tipo de ajuda. Gustavo, eu te agradeço mais uma vez. Olha, Deus abençoe você e todos os voluntários, todas as pessoas que são comprometidas com essa causa, que é muito séria. Eu gostaria que você encerrasse falando as redes sociais para que possam entrar em contato com você. Certo. Agradeço também o contato, a presença. Para a gente, mais do que uma ajuda financeira, a visibilidade para a gente também é muito importante. As pessoas conhecerem o nosso trabalho. Então, quem quiser encontrar UPAQ nas redes sociais, pode entrar pelo Facebook, procurar UPAQ Fortaleza. Vai ter o símbolo da patinha. Ou pelo Instagram também, UPAQ Fortaleza. Vai encontrar a gente. Tem um e-mail que é upac.contato.gmail.com. São as três formas de entrar em contato com a gente. A gente responde diariamente. Pode entrar em contato que a gente vai tirar a sua dúvida. E olha, no próximo bloco, vocês não podem perder. A pedidos, nós vamos reprisar aquela matéria linda sobre ecoterapia que nós gravamos lá na Cavalaria da Polícia Militar do Ceará. Então, sai daí! É no Centro de Ecoterapia da PM Ceará, que hoje cerca de 45 crianças são atendidas gratuitamente. Além de um profissional de fisioterapia, a equipe é formada por assistente social, psicólogo, educador físico, pedagogo, equitador, auxiliar guia e auxiliar lateral. Tudo isso sob o comando do coordenador Tenente Rômel. Bom, a ecoterapia é um método que a gente utiliza o cavalo como um recurso terapêutico. A gente coloca o praticante, que a gente chama a criança ou o adulto que a gente está realizando o tratamento, em cima do cavalo. E através dos benefícios que tem o movimento do animal, a gente traz um desenvolvimento para essa pessoa. O movimento do cavalo, ele se chama movimento tridimensional, que é para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás. E tem uma rotação do quadril, uma leve rotação do quadril. Então, isso para uma criança ou um adulto com dificuldade motora vai trazer um reforço muscular, busca de equilíbrio. A gente vai trabalhar a lateralidade. E também tem a questão da parte emocional, da autoestima, que também na ecoterapia é trabalhada. Doutora, quais são as crianças que são assistidas aqui? Hoje, aqui no Centro de Ecoterapia da Polícia, nós atendemos a grande maioria paralisia cerebral, autistas e temos algumas síndromes raras também. E os procedimentos para poder ser atendido aqui? O que é que a mãe tem que fazer? A quem ela deve procurar? Os responsáveis têm que vir até a cavalaria, e a gente vai estar passando por uma inscrição, que são os dados básicos, que a gente pede nome, diagnóstico, e aí aguarda ser chamado. A gente tem que esperar uma desistência, uma alta, ou uma desistência ou a alta, e aí a gente chama a criança que estiver na fila há um tempo já. Doutora, eu sei que deve existir inúmeros benefícios à ecoterapia, mas a senhora podia citar alguns para a gente ter mais ou menos essa noção? Sim, como eu disse, o reforço muscular, o equilíbrio, a melhora na autoestima, a gente também trabalha regras e limites. É um leque muito grande, então são várias as possibilidades. E para a senhora, como é fazer esse trabalho tão gratificante? É maravilhoso você estar podendo ajudar uma pessoa, trazendo um benefício em um ambiente como esse, que é diferente para uma criança que está sempre em consultório fechado, vivendo em um ambiente aberto, com bastante estímulo visual, sonoro, com um animal, um cavalo, que é um ser extremamente dócil, que os que a gente trabalha são bem dócil. É maravilhoso o trabalho. Eu estou aqui com a dona Suelena, mãe do Emanuel Vito, que de certa forma já é um veterano aqui na ecoterapia da Polícia Militar. Dona Suelena, como foi que a senhora descobriu a ecoterapia aqui na Polícia Militar? Eu descobri através lá do nome, na Unifol, que ele faz, ele faz a terapia lá duas vezes por semana, e ele faz piscina, o professor Vicente foi quem me indicou que tinha a cavalaria aqui, que era muito bom escrever ele. E por que ele precisou vir fazer? Mas é por causa do equilíbrio, mas é para ele se equilibrar, que ele não se senta sozinho, depois que ele começou a fazer a ecoterapia, eu já estou achando ele assim, bem melhor assim, porque antigamente eu sentava ele no chão, ele não se sentava sozinho, caindo no lado do outro, agora eu já senti ele assim, encostado na parede, já fico um bom tempo brincando já, coisa que ele não fazia, eu tinha que ficar do lado. E a senhora percebe que ele gosta de vir para cá? Ele gosta demais, é o tratamento que ele gosta muito, muito, é do cavalo, é de montar em cima do cavalo. Ele é muito satisfeito. E como foi que a senhora foi acolhida aqui pelos profissionais da Polícia Militar? Muito bem, eles são ótimos, não tenho palavra nem para agradecer a eles, eles tratam as crianças da gente muito bem, super bem, como se fosse uma mãe. Esta é a dona Cecília, mãe da Ana Laura, que há seis meses também faz a ecoterapia aqui. Dona Cecília, como foi que a senhora descobriu a ecoterapia aqui na PM? Através do WhatsApp, um grupo de mães, mães especiais. Aí eu vim aqui, fiz a inscrição com a doutora Georgia, e aguardei na fila de espera um ano e meio, e já está com seis meses que ela está aqui, graças a Deus está muito bom. E como foi a chegada da Ana Laura aqui? Como foi que ela se adaptou com os profissionais, com os animais? Para ela foi fácil, ela subiu no cavalo no primeiro dia, ela gostou, e enquanto as profissionais, todos simpáticos. E o que foi que mudou na vida da Ana Laura depois da ecoterapia? A fala, ela desenvolveu bastante a fala, o equilíbrio, a autoestima também, ela está mais leve, mais solta, mais animada, assim, para tudo. E melhorou bastante em tudo. Eu estou aqui com a Laura, mãe do Matheus, que iniciou o tratamento com a ecoterapia agora, faz duas semanas. Laura, como foi que você descobriu a ecoterapia aqui na PEM? Foi um tio dele, tio avô, que é coronel da polícia, e ele falou da cavalaria para a gente procurar, assim que a gente soube do diagnóstico de autismo dele. E aí, ele começou aqui, como foi a chegada dele aqui, como ele foi acolhido? Maravilhoso. As meninas são ótimas, todas preocupadas em ajudar mesmo, né? E tem um pouco tempo, com duas semanas, eu já percebo a melhora dele, já. E ele vem empolgado para cá? Demais, ele adora. Eu digo para ele que amanhã tem cavalinho, ele já fica feliz, e quando ele acorda, ele já sabe que vem para cá. E você, como mãe, o que é que você já percebeu? E a sua percepção das pessoas aqui, dos profissionais que trabalham junto com o Matheus? Todo mundo é muito receptivo, muito amoroso, é acolhedor, eu adoro. Tanto é bom para ele, quanto para mim também, porque eu percebo que ele evolui com isso. A melhor coisa é a felicidade dele. Com certeza. E eu estou aqui com a Rosiane, que é mãe da Ruth Loane, que faz ecoterapia aqui. Rosiane, como foi que você descobriu esse espaço aqui na Polícia Militar do Ceará? Bom, foi através de amigas, lá do NUTEP, que algumas delas faz a ecoterapia na cavalaria, certo? Aí então, ela ficou na fila de espera. Graças a Deus, ela conseguiu ser chamada, e já está com seis meses que ela faz o acompanhamento aqui, na eco, né? Ela chegou logo no início com receio, teve medo do cavalo e tudo, mas graças a Deus, ela está se adaptando. E o que foi que mudou na vida dela? A parte motora, o temperamento? A coordenação motora dela melhorou bastante, porque por conta da hipotonia dela, né? Ela vem desenvolvendo melhor a coordenação motora quando ela monta no cavalo, até mesmo quando ela está em casa. Melhorou bastante, bastante mesmo. E para você, como mãe, o que é que você se sente com todo esse acolhimento aqui na ecoterapia? Bom, o pessoal daqui, eles são muito acolhedores, são muito atenciosos, graças a Deus, e aqui a cavalaria junto com a ecoterapia são dez. E o nosso programa está chegando ao fim, mas ainda dá tempo daquele recadinho básico. Quer rever uma matéria? Quer sugerir uma matéria? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer ver o seu bichinho de estimação aqui na TV Pet Show? Faz uma foto ou vídeo e manda para o nosso WhatsApp, que ele aparece aqui, no meu Pet é lindo. E não esquece, o nosso encontro é todo sábado, às 9h30, aqui na TV Ceará, com reprise todas as quintas, às 13h. Um beijo e até lá. 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 Um beijo e até lá.